Música Mega cobertura da DLC aqui no canal Sunnyplay Foram mais de 15 vídeos mostrando todos os veículos e todas as novidades que vieram nessa DLC Se você ainda não conferiu, clica nessa notação e confira nossa playlist completa Porque lá você vai ficar por dentro de tudo Claro, esse novo criador nos permite criar corridas terrestres, aquáticas As corridas comuns que já tem no GTA Online, além das corridas acrobáticas Então a gente não vai poder usar os props apenas para as corridas acrobáticas A gente vai poder utilizar nas outras corridas também O que diferencia de uma corrida acrobática para uma corrida terrestre normal, por exemplo? É que a física das corridas acrobáticas é um pouco diferenciada Até parece um pouco que o carro é mais pesado, como vocês puderam ver nos vídeos aqui do canal Sunnyplay Porém, nas corridas terrestres normal, a física é normal como de qualquer outra Então você pode se aventurar criando tanto corridas acrobáticas quanto os outros tipos de corrida Corrida de motocicleta, de veículos, terrestres, aquáticas e muito mais Todas elas com os novos props disponibilizados pela Rockstar Games E mano, como eu falei pra vocês, você pode criar sua corrida como você quiser Se você quiser criar uma corrida escrito Máfia, um cheio de tubo formando a palavra Máfia Você pode, porque tem vários tipos de angulações, vários tipos de ferramenta Controlando os eixos X, Y e Z, os graus de angulação, de curvatura Assim, utilizando o prop da melhor maneira possível, sem nenhum tipo de gambiarra O prop, ele vai se adaptar ao que você quer fazer na pista e você pode fazer da maneira que você quiser Além disso, galera, a gama de possibilidade do que vocês podem fazer é infinita São mais de 250 props disponíveis pra toda a comunidade utilizar E se você não tem experiência na criação de corridas, Rockstar disponibilizou um PDF Que meio que é um tutorialzinho pra você ir aprendendo a mexer Ele tá disponível lá no site deles, eu vou deixar aqui na descrição pra você conferir E pra você ver lá pelas imagens, porque tá bem intuitivo, dá pra entender de boas E uma coisa, vocês querem que eu traga um tutorialzinho aqui no canal Sunnyplay De como mexer nesse novo editor, nesse novo criador de corridas? Lembrando que eu não sou nenhum criador profissional, eu nunca fiz corridas antes Mas eu sou um curioso e um entusiasta, eu posso muito bem pesquisar, aprender mais ou menos como faz E trazer um vídeo aqui pra vocês ensinando como manusear o editor, como manusear o criador E aí, como você vai criar a sua corrida, vai da sua criatividade, vai do limite aí da sua cabeça Certo, galera? Tchau 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 Tchau